Esse pessoal que tem essa ilusão com o exército, eu tô me referindo a serviço obrigatório, tá? Eu não tô me referindo a concurso público, de caráter efetivo, plano de carreira, que a ESA, a MAN, eu nem, então assim, que seja NPOR, tenente temporário, que seja sargento temporário, que seja obrigatório, né, os serviços obrigatórios, compensa? Essa questão do compensa é muito subjetiva. Às vezes, eu não sou um cara relativista, longe de mim, tá? Mas às vezes, algo que compensa pra mim, pode não compensar pra você. Pra mim, compensou. Foi uma experiência única, me ensinou muitas coisas. Eu era um menino extremamente pobre, então aquele salário mínimo que eu recebia, foi o maior salário que eu recebia até então. Então, pra mim, a realidade foi algo muito positivo. Agora, se tem alguma pessoa que tem uma estrutura de vida melhor, o que eu falo? Estuda. Estuda e já tenta entrar direto acessando cargos de carreira mais elevados. Você acha que tem alguma diferença, do ponto de vista até cultural, das Forças Armadas da sua época, quando você entrou pras Forças Armadas da atualidade? Tem. No geral, eu acredito que a questão da tradição, que é algo muito importante, a cada dia tá ficando mais desgastado, né? Coisas que antes eram consolidadas dentro das Forças Armadas, já não são tanto assim. Por exemplo, eu não sou homofóbico, entendeu? Muito pelo contrário. Tenho amigos que são homossexuais, não tem nada contra isso. Mas existia um crime no Código Penal Militar chamado pederastia, que era quando um militar tinha envolvimento com outro dentro de um quartel. Olha, não é uma questão de ser homofóbico. É uma questão prática aqui. Se eu entro num banheiro com 300 recrutas lá pra tomar banho, né? E tem um indivíduo lá dentro que tem uma atração por pessoas do mesmo sexo, é no mínimo constrangedor. Entendeu? E isso era uma coisa muito nítida nas Forças Armadas. Mas hoje você falar isso ofende, gera tabu. Entendeu? Ah não, nossa, tá discriminando. Não tô discriminando, tô falando a verdade. Pra mim não funciona. Outra coisa, mulher na carreira policial tem que ter. As mulheres são muito bem-vindas. Eu já trabalhei com excelentes PFEM, que faz um ótimo serviço, principalmente na hora de você revistar. Porque é constrangedor você ter que revistar uma mulher. E inclusive tem que tentar evitar isso. Até por uma questão jurídica, mas acima de tudo por uma questão moral. Então quando você tem uma PFEM do seu lado, você consegue fazer uma abordagem policial, colocar ela ali pra fazer uma busca minuciosa, porque mulher quase sempre esconde droga no sutiã. Então é estranho o policial chegar lá e meter a mão no sutiã da mulher. Entendeu? Então elas são bem-vindas. Mas hoje em dia, eles estão colocando o policial pra trabalhar sozinho com a mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive que sair da porrada com muita gente. E não adianta, por uma questão biológica, a força da mulher nunca vai ser igual à força física do homem. Então quando eu estava numa viatura, que eu tinha que ir numa pancadaria, só eu e uma mulher, muitas vezes a gente opta pelo quê? Por já sacar arma de fogo. Você já começa num nível mais elevado. Por quê? Porque está colocando a mulher sozinha. Eu sou contra isso. Eu acho que não dá pra você pegar e falar, é a mesma quantidade de vagas. Não, a quantidade de vagas feminina tem que ser um pouco menor e colocar, escalar a mulher pelo menos com dois policiais. Porque daí ela também vai estar mais protegida pra trabalhar. Mas só que também isso aí é outra coisa que é tabu. O que eu estou falando aqui é tabu. O pessoal vai olhar, nossa, é misógino. Não, eu não sou misógino, eu sou um cara que fala a realidade. Não é fácil você entrar numa viatura só com uma PFM do teu lado, porque você tem uma responsabilidade redobrada. Então hoje a gente vê uma diferença grosseira. Grosseira. A questão cultural das Forças Armadas da época, da sua época, pra época atual. Guau, né?